Eu sou o Davi, eu tenho oito anos, eu sou do terceiro ano no B e eu vim aqui entrevistar o seu Luciano. Oi pessoal, oi Luciano, eu sou a Maria, eu sou acadêmica de publicidade e propaganda e hoje vou fazer entrevista sobre o Centro Tecnológico com o Luciano. O que é o Centro Tecnológico? A SATIC possui três unidades, o colégio, o centro universitário e o centro tecnológico. Então, o centro tecnológico é a unidade caçula da instituição, né? Nós criamos essa unidade fisicamente aqui em 2013 com o objetivo de agregar valor à cadeia produtiva do carvão mineral. E hoje atuamos com o objetivo de atender as demandas das empresas da região, evoluir, torná-las sustentáveis, principalmente pela inovação e a pesquisa aplicada. O que tem aqui no centro? O centro tecnológico tem uma série de colaboradores que trabalham aqui, tem alunos que trabalham aqui, tem vários equipamentos e a gente, todo dia, se preocupa em fazer coisas diferentes para atender o mercado, principalmente as indústrias da região. O que a gente desenvolve aqui dentro hoje em dia? Nosso maior patrimônio aqui são as pessoas que trabalham aqui, né? Absorvemos as mentes brilhantes que formamos aqui na instituição e também executamos atividades com muitos parceiros externos. Então, o que a gente faz aqui na essência é aproveitar todo o conhecimento que dispomos em uma pesquisa aplicada, convertendo isso num produto inovador que torna competitivo quem nos procura. Como tem contato com o centro tecnológico OCT? Então, como ele pertence à SATIC também, faz parte da SATIC, nós temos uma série de programas que fazem com que os alunos da escola frequentem esse ambiente, que fica um pouco distante de onde vocês estudam, mas existem vários momentos que fazem vocês virem para cá. De que forma hoje o centro tecnológico desenvolve a inovação aqui na região sul? A inovação é muito ligada ao desenvolvimento de software. A tecnologia da informação veio muito forte, com toda essa transformação digital e todas essas outras frentes. Mas a gente procura, além desse desenvolvimento, dessa parte de software, a gente procura fazer inovação na área industrial. Para isso, a gente faz uma inovação diferente. Se você levar para a área industrial, por exemplo, uma empresa, pode ser que precise de uma pesquisa. E essa pesquisa você precisa de um centro universitário. E toda essa ligação precisa de uma gestão eficiente, principalmente do tempo. E o centro tecnológico tem muito disso. Temos a inovação nos vários níveis de maturidade, desde o co-creation, do co-learning, que é a incubadora, e do co-business, que são empresas já instaladas no mercado, que vêm para cá fomentar novas ideias. Mas tudo isso associado aos núcleos de pesquisa que a gente também tem aqui, que fazem toda a assessoria de pesquisa de ponta quando precisa gerar um produto inovador. E já temos uma série de resultados positivos no mercado aqui. De que forma o centro tecnológico tem reação com os ODS? O centro tecnológico se preocupa muito com o desenvolvimento do mundo. A questão do meio ambiente, a questão das pessoas carentes, que precisam de coisas novas, de inovação. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente pensa num mundo melhor. E é para isso que a gente existe aqui na Satic também. Então, a ODS é presente em tudo que a gente faz aqui no centro tecnológico. Como que hoje eu consigo ter, como acadêmica, como estudante do centro universitário, contato com o centro tecnológico? O centro tecnológico surgiu embaixo da faculdade, porque o principal patrimônio são as pessoas. E a academia é quem forma essas pessoas. Existe uma série de projetos que envolvem pesquisadores, envolvem acadêmicos, envolvem professores, colaboradores. E essa dinâmica, essa troca, ela acontece a todo momento aqui na instituição. Eu posso trabalhar aqui um dia? Hoje já tem vários alunos da Satic que trabalham aqui. Trabalham nas empresas, nas startups, fazem pesquisa, fazem inovação. É o que a gente quer. Não só trabalha, não só desenvolve pesquisa e inovação, mas a gente aprende. Tu, por exemplo, pode trabalhar aqui no futuro. E agora vamos dar um microfone para a Maria. Maria, pode comparecer aqui. Luciano, muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada pelas respostas. E esse foi mais um Explicando, dessa vez com o Luciano, que é o diretor do nosso centro tecnológico aqui na Satic.